Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre uma modalidade que muitas pessoas não conhecem, mas é uma modalidade que algumas empresas acabam oferecendo que é o empréstimo no cartão de crédito, tá? Muitas pessoas não sabem que é possível pedir o empréstimo no cartão de crédito sem precisar necessariamente abrir uma conta corrente em algum banco ou algo nesse sentido, tá? Essa é uma modalidade que acaba sendo pouco conhecida pela maioria das pessoas, então eu vim explicar um pouquinho mais sobre essa modalidade, tá? Como fazer empréstimo com cartão de crédito? Pra você solicitar um empréstimo com o cartão de crédito o procedimento, o processo ali, ele é muito parecido com o do empréstimo pessoal, tá? Eu vou te explicar pra vocês o passo a passo pra você solicitar esse empréstimo. O primeiro passo é você verificar a disponibilidade, tá? Sabemos que nem todas as instituições oferecem esse tipo de empréstimo com o cartão de crédito, então assim o primeiro passo o primeiro passo é você verificar a disponibilidade da instituição que você costuma trabalhar. Você pode consultar pelo aplicativo, site ou diretamente com o atendimento do seu cartão de crédito, tá? O procedimento pra realizar esse empréstimo é semelhante para todas as instituições financeiras. O segundo passo é um passo muito importante que é você fazer a simulação do empréstimo. Você, nesse passo, você pode já calcular os juros do empréstimo que você deseja pegar emprestado ali, né? Então você vai procurar no site ali do seu cartão ou algo nesse sentido ou no próprio aplicativo a opção de simulação. Mas caso você não tenha essa opção, você pode falar com o atendente ou algo nesse sentido, tá? Se o seu cartão tiver vínculo com uma conta corrente, pode ser que você já tenha um limite de crédito pré-aprovado disponível. Então por isso a importância de você verificar com o seu banco essa possibilidade, tá? O terceiro passo é você enviar a proposta para análise. Ao finalizar essa simulação do empréstimo no seu cartão, você vai poder encaminhar a solicitação para análise de crédito usando então os dados fornecidos na simulação, tá? A instituição financeira vai analisar se... vai fazer ali uma análise de crédito para ver se você vai conseguir cumprir ali com as parcelas, né? É como uma análise de um empréstimo pessoal, só que você está fazendo com o seu cartão de crédito. Depois disso você vai assinar e ler... na verdade não nessa ordem, né? Você vai ler e assinar o contrato e depois você vai... depois do contrato assinado é só aguardar o dinheiro ser liberado na conta da sua escolha, tá? Geralmente o dinheiro entra em sua conta de forma instantânea ou no máximo em até 3 dias úteis. Mas é importante verificar a disponibilidade ali do seu banco como eu já expliquei para vocês, tá? Então assim, ó pessoal, o empréstimo com cartão de crédito ele é um empréstimo feito como se fosse um empréstimo pessoal, só que com o seu cartão de crédito. Então é uma possibilidade que alguns bancos acabam oferecendo. Até eu trouxe aqui uma lista para vocês só para explicar um pouquinho. Como o Santander SX, ele tem... ele já é um cartão conhecido por ter uma aprovação mais facilitada e ele oferece essa possibilidade de empréstimo utilizando o cartão. A sua anuidade é gratuita para faturas acima de 100 reais. Então, para você ter essa anuidade isenta, você precisa gastar acima de 100 reais por mês ou ainda cadastrar uma chave Pix ali no seu nome, telefone, enfim, né? Que daí você consegue também ter a isenção dessa anuidade. A bandeira é a bandeira Visa, tá pessoal? Outra opção também é o Itaucard Click Platinum, tá? Ele é considerado um dos melhores cartões para você solicitar empréstimos, pois também tem facilidade de aprovação e você tem mais chances de conseguir um limite maior. Então acaba sendo uma opção bem interessante também. Bem, temos nessa nossa lista o Pan Mastercard Zero Anuidade, tá? Também é considerado um dos melhores cartões para você fazer essa solicitação de empréstimo, porque ele tem uma facilidade de aprovação e um crédito melhor, então, logo de cara. Então isso pode facilitar. Temos também o Inter Mastercard Gold, que geralmente também possui um limite inicial um pouco mais alto, tá? E a aprovação do empréstimo também é instantânea, então isso é muito bom. Outra opção também é o cartão C6 Bank, também tem condições de uma aprovação praticamente imediata e daí você também consegue fazer o empréstimo no cartão de forma instantânea. Então caso você já tenha o cartão de crédito aprovado, você já consegue fazer esse empréstimo. Algumas empresas acabam já oferecendo essa possibilidade. Esse empréstimo, ele vai pegar o valor do seu limite de crédito. Então por isso é importante você ter um cartão que já oferece um limite um pouquinho melhor, porque daí você pode ter esse dinheiro em mãos, né? Claro, gente, é muito importante também você avaliar ali os juros, todas essas questões, porque eu sei que às vezes a gente fala, ah, eu não quero fazer o empréstimo, mas em algum momento da nossa vida pode acontecer, eu sei como é. Então assim, é importante você também avaliar se compensa, até fazer ali um comparativo com o empréstimo pessoal mesmo, porque hoje a gente já tem várias empresas que oferecem o empréstimo pessoal de forma facilitada. Então assim, é realmente uma questão de você avaliar, né? Para o que você precisa e tudo mais, tá, pessoal? É isso, gente, não tem muito segredo, tá? Na verdade assim, você vai fazer a solicitação, você vai receber o dinheiro ali na conta da sua preferência, e daí você vai pagar juros por isso, mas você vai ter o dinheiro em mãos. Então se em alguma situação você não consegue utilizar ali o cartão de crédito e precisa de dinheiro, acaba sendo uma opção a mais. E é isso, pessoal, eu espero de coração que eu tenha ajudado, eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas, e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!